Oi pessoal, tudo bem? Mais uma semana se passou e hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo da série especial Home Office Saudável. Para você que não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição para que você, em seguida que terminar de assistir esse vídeo, você vá lá conferir a dica dos outros vídeos. Para você que ainda não é inscrito, já vou pedir para que você se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Gente, então a gente já vem ao longo dessas duas semanas conversando de algumas questões projetuais para você montar o teu espaço em casa, para você poder trabalhar de forma mais eficaz e produtiva. E a gente tem conversado sobre diversos aspectos que muitas vezes a gente não presta atenção, e às vezes põe a culpa na família, a culpa nos filhos, que você acaba não produzindo adequadamente. Então a gente conversou já sobre a iluminação, sobre o ar, sobre as cores e sobre a ergonomia. E hoje nós vamos falar sobre a acústica e sobre a organização do espaço. Então assim, para que você consiga produzir de forma adequada, então é muito bacana que o espaço que você separou para o seu home office, ele tenha um conforto acústico, ou seja, sem interferência de barulhos. Então é claro que existem métodos, se você puder, é lógico, ter esse seu home office em um cômodo separado da sua casa, é mais fácil. Porém, a gente pode criar algumas barreiras, tipo biombos ou algumas divisórias que você consegue, além de delimitar o espaço, que tenha um pouco dessa quebra desse som, de forma que não vá atrapalhar. Existem também, dentro da parte de arquitetura de interiores, materiais que são também mais, que eles absorvem o som. Então, materiais como almofadas, como tapetes, também vão ajudar esse seu espaço ficar mais confortável acústicamente, e você possa ter maior concentração, maior e melhor concentração, e você possa trabalhar melhor. E a organização do espaço? Por que é tão importante ter um espaço de home office? Porque se você trabalha na mesa, na cama, em locais assim, ali é um espaço que você tá dividindo o uso. Então, deu aquele momento que você parou de trabalhar, você precisa retirar, precisa aguardar, e depois pra você dar uma sequência nesse trabalho é um pouco mais complicado. E aí, vamos supor, você tem que fazer determinada tarefa, e aí, se você não tá com tudo ali na mão, pra você, você acaba tendo que interromper, porque você, ah, vou lá buscar tal caneta, tal anotação, e isso daí também já atrapalha na sua produtividade. Hoje, na verdade, foram mais dicas de produtividade do que do ambiente em si, mas é porque eles demonstram a importância de você ter um espaço que seja separado pra ser o teu home office, pra que você possa tanto se dedicar para o seu trabalho, quanto para o seu estudo. Porque a gente tem visto aí, pelas notícias e pelo andar das coisas, que essa situação ainda vai perdurar por um longo tempo. Vou deixar aqui um vídeo sobre o uso do verde na decoração, pra que você, depois que você ver todos os vídeos sobre o home office, você vai dar mais uma inspirada para deixar o seu ambiente super bacana e super aconchegante pra você poder trabalhar. Te vejo no próximo vídeo, e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.